Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um Diário de Obra por aqui, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra. Exatamente, mais um dia aí pra mostrar algumas atualizações com vocês e falar de um assunto, né, como vocês viram aí no tema, no título do nosso vídeo, porque que nós escolhemos aí a válvula hidra ao invés da caixa acoplada, né amor? Isso, então a gente vai explicar pra vocês porque a gente fez essa escolha aqui pra casa e mostrar algumas atualizações que a gente tem aí pra hoje. Exatamente, então partiu mais um vídeo. Então bora lá. Bora lá, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, nosso pôr do sol, agora já tá bem mais melhor aqui a temperatura, tá muito mais agradável, solzão, dia lindo, bem mais bonito que aquele dia cinzento de chuva, né amor? É, é melhor. Chuva é ótimo, porém um dia fica triste, né gente? Então nada melhor que um dia alegre, olha que maravilha, coisa linda. E a caçamba já tá quase cheia já, né? Caramba! Olha isso. Bastante coisa já aqui, hein amor? Tem bastante coisa. Vamos começar então, pessoal, com as atualizações. A gente tem algumas... Praticamente na reta final aí do reboco, né amor? Isso, praticamente quase finalizado. Exato, vou mostrar pra vocês primeiramente aqui, pessoal, o lavabo. Olha como que já tá, já. Então já tá... Essa parede aqui é onde vai ter um revestimento bem diferentão, bem lindo, que a gente vai mostrar pra vocês. Já estamos fazendo encanamento aqui já, maravilha. Encanamento ali do registro. Um dos nossos temas aí de hoje, ó, da válvula ITRA. E ali vai pra... Aí a gente vai colocar um pontinho de ducha e ali a pia. Então, vamos ali para a nossa primeira atualização, pessoal, que é o depósito, né amor? A gente colocou, a gente começou... Na verdade a gente finalizou já, pessoal, o reboco do depósito. Não sei nem se você viu, acho que você não viu. Ou você já viu? Já vi. Maravilha, prontinho. Finalizado já. Bem pequenininho. Seriam as medidas dele, Barnão, né? Lembro. É um de largura por um e sessenta de comprimento. Então, um depósito de tamanho bom, pessoal. É pequenininho, mas a gente pensou nisso mesmo. Uma coisa pequena pra não deixar de ter, né? Isso. E pra cá, no caso aqui, vai ficar a porta, né? Então, a porta abertura pra cá, uma porta pequena. E a gente vai conseguir colocar prateleiras em toda a lateral aqui. Fazer como se fosse um L aqui. Um L. De prateleira. A tela é em cima, então vai caber bastante coisa. Exato. O que a Amanda falou, pessoal, é isso aqui, ó. A prateleira começa aqui, vai até ali e faz a curva aqui. Então, aqui tem três metros de altura, né amor? Isso. Você se imagina quantas fileiras aí de prateleira a gente vai colocar aqui. Vai dar pra guardar muita coisa aqui. Vai. Guardar coisinha, sei lá, pessoal, dá pra guardar muita coisa. Dá pra guardar produto de piscina, alguns itens de piscina, acessórios de piscina. Eu acho que seria um dos principais, assim, pra guardar, né? Fora itens de limpeza, né? Produtos, às vezes, produtos de limpeza que não usa tanto. Exato. Já tem um espacinho ótimo ali pra gente guardar. E aí, pessoal, vindo pra cá, a gente tem também. Aqui, né? A gente já fez esse, rebocou essa paredinha aqui também. Do nosso banheiro aqui da segunda suíte. Essa semana, pessoal, a gente vai finalizar bastante coisa aqui. Parte do reboco essa semana finaliza 100%, né amor? 100%. Então, essa semana é pra estar tudo pronto. Exato. Essa semana a gente vai finalizar 100% do reboco. E a instalação dos contramarcos também, né amor? Isso. Aí já vai ficar tudo prontinho para próximas etapas. Exato. Então, a gente vem pra cá. Ah, aqui não vai dar pra vocês verem, mas a gente finalizou ali a paredinha do domus. Lá em cima, vocês podem ver que tem um filetinho de concreto lá. A gente precisou subir um pouquinho lá. 20 centímetros, precisou subir lá amor? É, 20 centímetros. A gente subiu 20 centímetros do domus lá em cima, pessoal? Porque ele estava no mesmo nível da platibanda, né? Então, teria que passar pra cima. Mas a gente vai mostrar depois a instalação do domus, como vai ficar. Sim. A gente está fazendo alguns orçamentos, a primeira empresa não deu certo, o pessoal não responde. Demora um dia pra responder, então não dá, né? A gente precisa de... pra cidade, né amor? E se como é que é um produto que vem de fora, assim, não é daqui da cidade, a gente não consegue ir no local pra ver. Então, a gente precisa que a empresa envie todas as medidas pra gente conseguir. Na hora da instalação, tá tudo certo, as medidas prontas aqui, finais, né? Exato. Porque vocês imaginam, a gente está em Limeira. Esse domus provavelmente vai vir de São Paulo, né amor? Porque lá foram as empresas que a gente encontrou. Então, se vier errado, meu Deus do céu, complica. Então, já tem que estar o revoco tudo acabado na medida final aí, pra na hora que chegar o domus, já instalar e dar tudo certo. Então, pra isso a gente precisa do suporte da empresa, né? Tem que ser um atendimento perfeito aí, pra não ter erro, né amor? Então, não tem nenhum erro. A primeira empresa já me deixou a desejar, essa segunda, o pessoal já foi bem mais esperto, porque levou um dia pro cara responder, os caras respondeu pra mim em dois minutos. Foi o tempo que eu chamei no WhatsApp, já me mandaram as informações que a gente precisava e vamos dar sequência. A gente vai falar mais disso aí em outro vídeo também, né amor? Isso, falar sobre ele e mostrar também a instalação, né? Também, principalmente. Muita gente tem dúvidas sobre a instalação do domus. É. E lá em cima também, pessoal, a gente fez ali a instalação dos contramarcos lá em cima daquela nossa janela lá. Já chumbamos ele também, então ali já tá finalizado. Agora é só finalizar pro lado externo, né? Pro lado de fora. Que vai ter só, que vai ter pingadeira, vai ter... Aqui não tem mais nada, né? Vai ter a pingadeira e vai fazer o requadro final lá. Lavanderia. Lavanderia a gente já mostrou no último vídeo, né? Como ficou. Certo. Poucas atualizações, pessoal. Mas... Vindo aí, é necessário a gente mostrar pra vocês, pra vocês irem acompanhando, né amor? Com certeza, como a gente sempre fala, de volta a todos os detalhes. Exato. Então, ó, eu vou pegar pra vocês aqui, falando do assunto aí da válvula hidra, né amor? Isso. Vou pegar um lugar aqui pra gente ficar mais fácil, pra gente conseguir falar. Então, pessoal, como a gente comentou aí no começo do vídeo, nós optamos, então, a nossa escolha aí foi pela válvula hidra, ao invés dessas bacias aí acopladas. Isso, pra quem não sabe, a gente tem aqui cinco banheiros, entre eles é um lavabo e quatro banheiros com ducha, tudo, né? Então, seria entre os cinco e um lavabo. Exato. Então, a gente vai precisar de cinco, vai ser os cinco com válvula hidra. Todos eles serão. A gente já comentou, né? De repente você tá chegando aqui agora, a gente tá construindo aqui a nossa casa, né? Mas nós decidimos só ir fazê-la para venda, né? Então, a gente vai trabalhar a venda dessa casa. Então, a gente, tomada essa decisão, né? A gente fez toda uma pesquisa de mercado pra entender o que que tá em alta aí pra venda, né? Era uma casa aqui, a nossa casa é uma casa de alto padrão. Então, a gente viu, deu uma especulada e a gente percebeu que as casas aqui na nossa cidade, todas pra venda, eles usam a válvula hidra, né? Isso. Principalmente aí pela questão do acabamento, né amor? Sim, e pela questão estética também, né? Vai muito de gosto também, tem gente que gosta da caixa acoplada, né? Mas como a gente deu essa pesquisada, a questão de mercado, o pessoal tem usado muito nesse tipo de padrão de casa a válvula hidra mesmo. Então, esse foi um dos motivos também que a gente optou por fazer com a válvula. Exato. A gente sabe aí que a válvula hidra, pessoal, ela tem um custo um pouco maior, né? Pra gente tá fazendo ela, porque demanda mais material do que o vaso, né? O vaso, por exemplo, no nosso apartamento nós compramos um kit da Roca. Roca. Tem toda a parte da tubulação, tem a parte do acabamento da válvula. Aí você economiza um pouco na questão do vaso, porque ele não tem a bacia. Praticamente depende... Tem a questão da mão de obra também, né? E a mão de obra pra você instalar aqui vai ter que ser a mão de obra do pedreiro, né? Isso. Até o vaso também demanda ali pelo menos a furação da bacia acoplada. É bom você ter ali um profissional pra fazer a furação exata, né? Pra não ter erro, né? Dá tudo certo, né? Então, aí é que a gente chegou ali num consenso. Dependendo do que a gente for utilizar de material, vai praticamente empatar o custo. Porque se eu for colocar uma marca inferior aí de vaso, vai ficar quase o mesmo preço de um kit completo, já da bacia acoplada, né amor? Então, se você for pensar por esse lado, dependendo do que você for, vai ficar o mesmo preço. E dependendo também do modelo que você escolher da caixa acoplada. Acalme, tá. Tem caixa acoplada que só a caixa custa mil reais. Então, isso varia muito de marca pra marca. Exato. Pra gente aqui, ficou meio no meio termo, assim, não iria dar tanta diferença até pelo modelo da caixa acoplada que a gente iria escolher, né? Exato. Em questão de manutenção, os dois dão manutenção. Mas pelo que a gente conversou aqui com a nossa equipe, e por prática também, a gente já presenciou isso aí, a questão de manutenção durabilidade, a bacia acoplada, ela dá problema mais rápido. Ali naquele mecanismo interno dela ali. E recentemente, até eu fiz um vídeo aí no meu canal, trocando lá do meu pai, né? Tá arrumando, que deu problema. É uma coisa, assim, um pouco mais fácil, dependendo do problema. Um pouco mais fácil de arrumar, né? Porque é só você abrir a caixa e já consegue arrumar. No caso da válvula, né? Dependendo do problema, você consegue trocar o reparo. Exato. Da válvula, a gente tá com a válvula na mão aqui, pessoal. Com essa válvula hidra aqui, que é a que a gente vai usar. Essa aqui é a válvula hidra da marca Deca, tá? Então, tá aqui a caixinha dela. Então, essa aqui que a gente vai utilizar. Não tem erro também. É um ponto de entrada da água aqui, ó. De aqui já desce pro vaso. E aqui à frente, eu não tô com uma chave aqui pra soltar pra vocês. Mas aqui é aquele mecanismo que a gente aperta pro acionamento. Se eu tiver algum problema, vamos supor que esse problema vai ser na parte interna aqui dentro, ó. Então, eu consigo dar manutenção pela frente, a não ser que você fizer o serviço muito mal feito mesmo. Tem vazamento aqui internamente, aqui em alguma emenda do cano, alguma junta, alguma coisa que não foi bem feita, né? Aí é um problema grande, né? Que você vai ter que mexer com parede, encanamento, revestimento. Mas, caso contrário, não é uma manutenção complicada. A gente viu vários vídeos aí no YouTube mesmo, pessoal fazendo manutenção. Troca o kit aqui dentro, tudo por fora. Uma outra obra que a gente fez, uma reforma no centro, de uma casa de 55 anos, que a válvula tava perfeito estada. Ela só não tava. A válvula tava intacta, mas ela tava descendo um pouquinho mais de água. Então, você dava a descarga e ela ficava descendo um fiozinho de água. A gente trocou só o reparo daqui de dentro, do meio aqui, ó. Né, amor? Sim. Do meio aqui, pessoal. A gente trocou esse reparo e foi simples. Nós só não mostramos aqui, porque naquela época a gente filmou bem pouco o diário dessa reforma. Mas foi muito simples. Então, comparação ao que eu fiz lá na casa dos meus pais, nossa, demorou pra caramba. Tive que arrancar a bacia pra trocar aquele reparo inteiro lá dentro. Da casa dos seus pais era a caixa acoplada. Então, deu mais manutenção em relação ao tempo. Dois anos, né? Uma casa de 50 anos, o pessoal usando banheiro direto. Então, pra vocês verem a questão aí de durabilidade, eu ainda confio mais na válvula hidra ao invés da caixa acoplada. Então, pessoal, a nossa escolha foi baseada nessas informações que nós falamos aí pra vocês. Sim. Principalmente aí na questão da venda. O pessoal gosta muito aqui na nossa região aí da válvula hidra. Sim. Por N motivos aí. Principalmente o acabamento, né? É. Que vai ficar um acabamento mais bonito do que a bacia acoplada. A gente prefere, em termos de acabamento, que fica muito melhor do que aquela bacia. Fica. Pra gente, assim, seria mais viável. O que vocês acham, pessoal, na opinião de vocês? O que vocês preferem? A válvula hidra ou a bacia acoplada? O que vocês acham que fica melhor em questão de acabamento? Custo-benefício? A gente já explicou um pouquinho pra vocês também aí. Vai depender muito das marcas que você vai utilizar pra você diminuir. Ou, de repente, até empatar ou até ficar mais cara ainda do que uma válvula hidra, né? É. Daí vai depender muito, né? E basicamente é isso. Então, tá aqui, ó. Olha o tamanho dela. O tamanho da minha mão, ó. E é pesada? Não é pesada. Mais ou menos. Não é? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ela vai ficar. Acho que não vai dar pra ver muito bem, pessoal. Porque tá escuro, né? Ih, tá escuro. Não tem a lanterna, hein? Só pra vocês verem, pessoal. Agora a Amanda colocou a lanterna aqui. Então, essa parte aqui pra trás, né? Então, olha isso aqui como vai ficar. Tá vendo? A contralusa. Mas vai ficar isso aqui, pessoal. Eu só não vou saber o lado. Ah, é pra baixo, ó. Então, é isso aqui. Às vezes vão colocar as emendas todas corretas aqui, né? Sim. Ela vai ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Não tem tanto erro, ó. A gente colou bem coladinho, ó. E a cola vermelha aqui, linda. Tá bem feitinho, né? Tá bem feito pra vocês não terem... As juntas, né? Exato. Pra não ter vazamento nenhum. É, e aqui, pessoal, a gente vai fazer todas as ligações. A gente vai ligar todas as válvulas. Todos os pontos de água, de ducha. Tudo. A gente vai ligar tudo antes de fechar as paredes, né? Isso aí é muito importante. Não saia ligando aí, não, os pontos. E depois concretando, não, pessoal. Se der algum vazamento aí, tem que abrir tudo de novo. Então, deixa aí uma semaninha aí com a água na pressão que vocês vão utilizar. Serve de dica, né, amor? Na pressão que você vai utilizar na sua casa, deixa aberta aí uma semaninha. Pra ver se não vai ter vazamento nenhum. Pra ver se não vai ter vazamento. Aí você viu que tá tudo certo. Aí sim, reboca, faz o assentamento do piso, né, amor? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Optamos aí pela válvula hidra. E em breve a gente vai mostrar pra vocês aí elas instaladas pela casa toda. Tem bastante coisa pra instalar. São cinco, né, amor? São cinco. São cinco banheiros. É. Exatamente. É isso aí, pessoal. Então esse aí foi mais um vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente ajuda vocês, né, amor? Com certeza. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. É muito importante. Ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva também pra você acompanhar o Diário de Obra aí. Que tá com tudo. Todo dia tem vídeo aí mostrando a evolução da nossa obra. Que tá meio que, podemos dizer, na reta final. Que é uma reta longa ainda. Mas estamos na reta final. Estamos na reta final. E ative as notificações também pra vocês não perderem. Sempre que sai vídeo novo no canal. A gente espera vocês, então, pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.